É um prazer para mim receber aqui na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República o senador Paulo Paim e a senadora Ana Rita. E nós trabalhamos hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que o senador Paulo Paim é o autor. Nós vamos votar neste ano de 2013, estamos trabalhando para isso. O Estatuto da Juventude, que ele é o relator do Senado. E o PLC-122, que na verdade nós estamos trabalhando para que o Brasil esteja livre dos crimes de ódio e intolerância contra os homossexuais e contra toda a sua população. Ou seja, viva o trabalho conjunto no Senado pelos direitos humanos. Ana, nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, grande liderança do Brasil, não só do Espírito Santo. Mais uma vez nós estamos aqui com a ministra Maria do Rosário, hoje também com o senador Paim, discutindo uma pauta importante que está na Comissão de Direitos Humanos e que nós queremos avançar este ano. Este é um ano, não é, senador Paim? Que nós queremos que essas matérias que são importantes de defesa de direitos das pessoas, que elas possam realmente ser votadas, serem aprovadas e assim garantir para a nossa população os direitos que elas precisam. Então, estou aqui muito feliz, muito satisfeita com a conversa. Acho que podemos, com certeza, fortalecer cada vez mais esta parceria da Comissão de Direitos Humanos com a Secretaria de Direitos Humanos. A ministra Maria do Rosário é sempre muito parceira, sempre nos atende e, inclusive, ministra, quero aproveitar para agradecê-la pela presença no dia que nós fizemos a reunião de abertura dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. Foi muito importante a sua presença, assim como das demais ministras que estiveram presentes. Então, quero aproveitar a oportunidade para agradecer. E o senador Paim, sempre muito parceiro, estamos trabalhando juntos, com certeza, temos muito o que fazer, mas vamos avançar também nessa caminhada. Tivemos aqui uma reunião de trabalho. Foi muito, muito positivo. A ministra Maria do Rosário não precisa falar dela, né? Ela é meio que símbolo dos direitos humanos no nosso país e todo mundo sabe o seu discurso na ONU, brilhante, que deu recentemente. O senador Ana Rita, presidente da comissão, foi visto no período que eu estive lá, sentamos, discutimos e aqui a pauta é essa. Queremos aprovar, sim, o 122 com uma nova redação, uma expressão da senadora Maria do Rosário, vale aí, da nossa querida ministra, diz que me dá uma cara nova para o 122, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela montou uma equipe para aprovar o Estatuto, esperamos aprovar, sob a luz da Convenção Internacional. E também, naturalmente, o Estatuto da Juventude, que interessa todo o povo brasileiro, são o quê? Quase 51 milhões de brasileiros, né? Que ficam incluídos nessa faixa de forma direta. Enfim, é um grande momento. 46 milhões de brasileiros são pessoas com deficiência. Graças ao seu trabalho, nós teremos um Estatuto. A senhora é o autor e a gente está muito feliz. Um abraço. Esse é um grande momento. Muito obrigada. Valeu.